Oi gente, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. E agora eu vou atualizar vocês, estou virando assim por conta do sol. Hoje eu vou virar contra, porque o sol está aqui, aí eu fico com ele no rosto. E aí gente, hoje eu vou atualizar vocês de como que está a nossa obra aqui. André parou ontem já a construção aqui, porque já acabou toda a areia que tinha, não temos mais areia. Vamos comprar areia só semana que vem, que aí a gente aproveita, já traz a areia e já traz outras coisas que tem para trazer. Aqui gente, é assim, a gente compra acho que em todo lugar. A areia aqui em Nihunai, o metro de areia está 220, tem lugar que é 200, 190, 230, chega até a 230 por aí. Aí a gente quer ver se traz pelo menos uns 3 ou 4 metros de areia já, para já aproveitar um frete, né? Só do que ficar trazendo pouquinha areia e assim, tem que toda vez estar pagando frete para trazer areia. Aí tem cimento, tem tijolo, mas está faltando areia. Mas aí semana que vem a gente traz areia aqui também, gente, outra coisa. Amanhã o André vai trabalhar, já ele está até ali embaixo limpando, que ele vai ver se ele termina de limpar hoje. Por quê? Mas acho que ele não vai dar conta de terminar hoje não, porque tem até um tantinho bom lá. Mas amanhã ele vai trabalhar, vai trabalhar até na semana que vem. E aí assim, quando a gente comprar areia, que ele terminar o serviço, aí ele volta aqui na nossa obra de novo. Porque fica assim, né, gente? É revezando aqui na obra e trabalhando também e vai dando tudo certo, né? Com a graça de Deus. Deixa eu mostrar para vocês, para vocês verem como que está já a nossa construção aqui, gente. Gente, eu afastei aqui para cima, aqui para frente, para vocês verem. Olha quem veio apresentar para vocês a obra também, ó, Purim. Cielzinho já vai descendo ali, ó. E Purim veio aqui, né, Purim? Dá bom dia para o pessoal, dá ignorante, mal educado, mal educado. Como que está? Hoje o André desenformou esse pilar. Aqui tirou as tábuas dele, ó. Da última vez que eu mostrei para vocês, estava assim, né, com a porta já assim bem formadinha. Com a janela também, ó. Aqui e a nossa porta da cozinha também, ó. E olha o tamanhão, gente, da sala. E a nossa porta da cozinha também tem roupa ali no arame, que foi colocada ontem. Olha, gente, como que já estamos aqui. Já estamos assim, ó. O formato do telhado da casa, quando a gente levantar essa outra parte aqui, né, vai mudar. Mas só que eu não sei explicar direito, não. Para vocês entenderem, vocês vão ter que ver e tudo direitinho, né. Mas ele vai ser mudado, ele não vai ficar desse jeito, pelo menos a vista que vocês vão ter, né. Não vai ser essa de estar um para um lado e um para o outro, não. Mas eu não sei explicar também. Só quando a gente fizer tudo direitinho, é que vocês vão poder, gente, acompanhar, né. É que vocês vão poder ver, né. Vocês não podem perder, não, gente. Porque vai ficar bem bonito, vai ficar bem legal. E, gente, assim, o Pedro veio passar o dia das mães aqui comigo no domingo. Eu não esperava que ele fosse vir. Estava aqui almoçando, quando ele chegou aqui chamando mãe. Veio de bicicleta, dei um puxão de orelha nele, porque ele veio de bicicleta. Puxão de orelha, gente, é, briguei, né. Briguei assim, briguei um brigado bom. Porque eu fico morrendo de medo de andar de bicicleta na rodovia. E ele veio pela rodovia e é muito perigoso por conta de carreta e tudo. Mas, assim, foi muito bom. Eu até falei para ele, se ele tivesse falado que vinha, André tinha ido pegar ele. Mas aí ele veio, André levou ele de novo. Eu até postei uma fotozinha dele no Instagram. Porque vocês não conhecem muito bem o Pedro e o Marcelo, até que vocês conhecem. Mas o Pedro vocês não conhecem. Eu postei uma foto dele. Vou deixar até uma fotozinha dele aqui para vocês verem como que ele está, gente. Ele está tão gordinho que o Pedro é magro e tudo. Mas ele está ficando bem forte, bem gordinho e tudo. E aí veio e ficou aqui comigo o dia inteiro. Foi embora de tarde. André levou ele. Assim eu falo, né? A gente tem presente melhor do que uma mãe receber o filho. Já tinha dias que eu não vi o Pedro. E foi a primeira vez que o Pedro veio aqui. Depois que a gente mudou para cá, né? Depois que a gente mudou, foi a primeira vez que o Pedro veio aqui. Na verdade, a segunda vez ao todo que o Pedro veio aqui. O que aconteceu com a inchada, senhor? Desacunhou. Ah, meu Deus, trabalha demais, gente. Trabalha tanto que até desacunha a inchada. A gente está vendo que temos cimento aqui também e falta só areia. Eu estava conversando aqui, gente, era com o senhor André. E aí, bom dia, né? Bom dia. E aí, ó, limpou André a minha faca. É porque eu vou fazer uma mecha aqui. Com a faca? É, mas é só ficou assim. Ah, tá. Eu brigo, gente. É porque ela acaba com as minhas... Não. Caminhazinhos, com as minhas facas. Você briga porque esse cara só olhou para cá e não achou nada disso. Essa é a faca. Aham. Ele é em pé ali, ó. Aham. É que briga mesmo. Ele está, gente, acunhando? É porque ela está muito em pé. Hum... Ali está duro, mano. Está? É seco, né? Tá. Ele está limpando, gente. Aquela parte ali, ó. Será que você vai terminar hoje? Vai nada. Aquela lá de baixo? Você está doida? Nem hoje, nem amanhã. Não, amanhã sai trabalhar? Pois, não sei nem quando. Olha o punho ali de novo. Ele saiu do salão no milo, né? Seis meses. Gente do céu. Olha a Maria. Mas o trem está feio, gente, mesmo. O ano que vem ainda está ali mesmo. O ano que vem ainda está ali mesmo, André. Ah, gente. Deixa eu entrar aqui dentro de casa para me mostrar para vocês. É uma mudancinha que fizemos, que eu fiz, na verdade, ontem aqui dentro de casa. Ontem eu resolvi, gente, a bagunça, porque todo mundo estava tomando café, não arrumamos as coisas ainda, né? Porque ainda é de manhã. Mas eu, gente, ontem resolvi mudar. Vocês vão dizer aí que eu mudo muito, né, gente? Mas é para ver se fica melhor, gente. É para melhorar. E melhorou, gente. Pelo menos no meu ponto de vista, ficou bem melhor. Agora está bagunçado. Não vai dar para vocês verem direito como que ficou bom. Mas depois que estiver tudo arrumadinho, vocês vão ver que melhorou, gente. Melhorou muito. Bom dia. Boa. Bom dia. Bom dia. Vou descer, voltando aqui para trás, para mostrar para vocês. Aqui na cozinha, eu mudei pouca coisa, né? Só tirei o móvel dali, passei para cá. E, gente, uma pergunta que vocês já fizeram. Se esse móvel, móvel aqui, esse armário, né? Esse balcão aqui, se ele não cabe aqui assim, ó. E ele não cabe, gente. Quando fomos colocar o armário aqui, a gente não tirou a medida certinha para caber ele. Então, ele não cabe nesse espaço aqui, ó. Esse aqui teria que vir para cá para poder ele caber lá. E não compensa tirar, porque André já conseguiu um jeito de colocar ele aqui, ó. Sem a parede ser rebocada. Então, se a gente mexer, vai arriscar de não conseguir colocar de novo. Então, a gente prefere arrumar outro lugar para o balcão. Aí, eu passei esse balcão para cá, para perto do fogão, ó. E esse móvel, eu coloquei ele aqui, que ele até que encaixa bem melhor aqui, ó. Ele encaixa bom. Foi só essa mudança que eu fiz aqui na cozinha. Mas, aqui na sala, gente, eu virei o sofá, ó. Inverti ele para cá, desse jeito aqui, ó. E aí, ficou em frente a TV assim, ó. Ficou com esse espaço aqui da TV. E as... Ui, tá vendo eu pisando aqui no trem do gato? E a sala ficou assim, ó. Puxei a mesa mais para lá. E olha o espaço que deu. Ficou bom, não foi, Maria? Nossa, ficou muito melhor assim, gente, ó. Eu mudei ontem sozinha, porque as meninas foram na cidade comprar umas coisas para mim. Eles não estão tendo aula essa semana, porque a escola está com gente, Maria, de outra cidade, né? É, uma coisa que está tendo é a escola estar com essas pessoas que vieram de outra cidade para cá e ficaram na escola deles, que eles estudam. Essa semana eles não estão tendo aula, mas eu já estava precisando de algumas coisas, né? Estava precisando de ração para os gatos com urgência. Aí, Maria ontem foi comprar, aproveitei e pedi para ela comprar outras coisinhas que estava precisando. Ela foi e veio com a Adriana, que como vocês sabem, eu já falei, a Adriana está morando aqui. Graças a Deus, porque aí é mais uma companhia, né? Para a gente e tudo. Só que a Adriana trabalha na cidade. Ela vai e vem todo dia, mas gordo, que é o marido dela. Aí, eu pedi para a Maria, gente, trazer umas coisinhas que eu estava precisando também. Estou aqui conversando com vocês e já para tirar uma carne aqui da geladeira, para deixar aqui, para descongelar, eu pedi para a Maria trazer costelinha também, ó, costelinha suína, que eu vou fazer com mandioca. Eu acho que eu vou fazer, que eu estava... Ontem eu fiz frita e hoje eu vou fazer ela com mandioca. Lavando aqui, lava esses pratinhos que tem aqui, porque aí eu libero a cozinha aqui para a Maria limpar. Porque essas panelas pretas, eu gosto que eu mesma lavo. Na verdade, não é nem que eu goste. É que quando eles vão lavar, eles lavam só por dentro. E eu não estou lavando mais o fundo dessa panela, porque, gente, para mim não compensou estar lavando, não. Porque mesmo eu passando detergente, tudo como eu estava passando aqui na panela, Nossa, estava empretejando demais, porque o fogão, André, vai ter que arrumar, ele sai coisa por todo lado. Aí empreteja as panelas, aí agora eu estou só lavando assim, assim do ladinho e dentro, né? Aí dentro eu deixo ela bem areadinha e tudo. É que empresta! E aí E aí Prontinho, já está alimentado. O de lá, o de cá, né? Nossa, vai voando uma sacolinha ali de frango. Vou pegar mesmo, os gatos ontem rasgaram, os gatos não, um saco de lixo. Tudo rasgado lá, e aí eu vou apanhar também aquilo ali. Mas pelo menos está limpa, eu já tirei o feijão do congelador. Vou deixar aqui para arrumar no almoço. Maria já começou também a limpar aqui. Maria, você bateu o sofá? Não. Então bata. Oxi. Estava voçando um pano. Estava não, porque você já estava forrando. Nossa senhora. Estava batendo ele assim. Aí depois ele ficou todo estirado assim. Eu vou acreditar mesmo. Eu já tirei isso aqui da minha cama também, gente. Imagina eu tirando. É, Maria. Meu Deus, tem lá. É, eu tirei para poder trocar, né? Que eu vou trocar os lençóis também e tudo. Aí eu já tirei daqui a pouco. Eu vou vir forrar a minha cama. Agora, molha esse pano, menina. Olha lá para o gato, Jesus amado. E a André, gente, estava arrumando aqui um suportezinho para colocar a lenha. Ó, arrumando esse negócio aqui. Vocês lembram, né, gente, que eu comprei esse simulador de caminhada. Nunca usei ele. Não usei, mas usei pouco. Agora ele vai ter uma serventia boa. Vamos fazer ele de geral para colocar toda a lenha. Ó, gente, ali o pé de mamão da Adriana macho. Não sei se vocês já viram o pé de mamão macho. Esse foi o primeiro pé de mamão macho que eu já vi. Você já tinha visto, André? Já tinha visto antes? Eu nunca tinha visto o pé de mamão macho em toda a minha vida. E aí a Adriana estava falando para mim que o dela era macho. Eu falei que não era, não, porque tinha mamão. Aí ela falou assim, não, Marcela. É o modo que o mamão nasce no pé que faz com que o mamão seja macho. E olha, gente. Hã? Mas olha aqui, André, o tanto de mamão. Não parece que vai comer, não? Pois eu já estava pensando em comer eles. Eu ia fazer um doce. É, mas eu ia fazer um doce. Olha o tamanho que está esse mamão aqui, ó. Está vendo? Tem todo lado aqui pendurado, mas só desse jeito. Os três pés de mamão da Adriana, gente. Olha quem chegou aqui, ó. Que bonitão. O que você veio fazer aqui, rapaz? Nessa lonjura toda. Deixa eu só mostrar o outro, viu? Olha aqui, ó, gente. Está vendo? Os três pés. Esse aqui é macho. Esse aqui também. André e Adriana plantou o da gente, que é o normal. É o normal, a fêmea. A fêmea. Tudo do mesmo, do mesmo mamão. E eu acho que tudo no dia. Tudo no mesmo dia. E o nosso é fêmea. Esse chega para os maiores primeiros. Eu acredito, né? E esses menores por hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi? O que foi? Pisou? Furou? Tem que ter cuidado, Gabriel. Essas tábuas têm muito prego. Oi, gente. Como ficou bom. Já terminamos. Já de colocar toda a lenha aqui. Até cabia mais lenha aqui, ó. E o bom é que tá afastado do chão. E tudo. E ficou organizadinho. Ficou muito melhor. É, do que o que tava, ó. Ficou bem arrumadinho mesmo. Ficou bastante lenha aqui. E tiramos aquela bagunça que tava aqui no chão, né? Tava aquela bagunça grande aqui com lenha, com tudo. Tem umas coisinhas aqui, uns tambores e tudo que a gente vai tirar depois. Tava até falando ali mais, André, que a gente depois vai ver o que é que faz com esse tambor. Mas, pelo menos, organizamos essa parte aqui. Ali é o cimento que tá coberto. Então, ele tem que ficar ali mesmo. Ele tá em duas tábuas ali. Ele tem que ficar lá. Mas, pelo menos, essa parte aqui. Limpou. Deu outro ar. Ficou bem melhor. Olhando daqui, como que tá? Ficou bom, não ficou, André? Ficou muito bom, gente. Tá vendo? Tirou a bagunça toda que tava aqui. Pra quê? Quando eu terminar aí? É pra quê? Fofoca? Fofoca? É fofoca? É. Então, eu vou. Fofoca eu vou na hora. E, ó, gente. Tá vendo? Já arrumou tudo aqui. Ó. Planou ali que tava... Planou, não. Entupiu aquele buraco que tava aqui grande, cavado e tudo. Vamos lá, Rana. Saber da fofoca, né? Vamos saber. Pessoal, vocês não vão poder saber da fofoca, não, né, André? O pessoal não pode saber. Só eu. Já soube das fofocas? Pra você replantar. Maria e Mayra falam assim, mãe e pai. Eu nunca vi fofoqueiro mais de que mãe e pai. Não, mas não era fofoca, não. Era pra você replantar o meio. Era fofoca. Que fofoca? Você fez igual aquela, André? Aquela mulher do... Falar que a gente viu a coisa... Fofoca? Que fofoca? Não gosto de fofoca, não. Fofoca, não. E doida pra saber, André. A fofoca. Não é fofoca, não. Era coisa disso. Agora era fofoca, gente. Vocês acreditam em mim, não é nele, não. Olha se ele não tem cara de fofoqueiro. Não, eu sou caipiro. Caipiro aí. Olha se ele não tem cara, gente, de fofoqueiro. Tem sim. Aí, gente, aqui fora já ficou prontinho, né? Graças a Deus. Já tá tudo organizadinho. Que eu tava preocupada com essa lenha. Porque tava ali jogada, né, gente? Correndo o risco de todo... Tem pé sonhento entrar debaixo. E ali guardadinho. Tá segura. Eu tava até falando pro André. Até agora que bom que eu dei uma serventia pra o simulador de caminhada, né? Porque eu comprei ele... Acho que foi, gente, 120 reais. Se eu não encontrasse uma coisa pra fazer com ele, vocês podem ter certeza que eu ia ficar com esse 120 na cabeça até o tempo inteiro. Porque eu não ia esquecer que dei 120 no trem que eu simplesmente não ia usar e não tava usando. Mas agora não. Agora eu tô aliviada que pelo menos os 120 foi bem pregado, né? Já tá servindo. Vou aproveitar já. Ui! Já vou já forrar minha cama. Nossa, eu não vejo a hora que já tá com meu quarto grande. Esse quarto aqui é tão pequeno. Mal dá pra mexer aqui dentro dele. Eu não sei o que que é caminhar dentro de um quarto. Tchau. Porque eu tô com a manhã. Tchau. Tá bom. Tchau, tchau. 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 Tchau... Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vou tirar essas roupinhas ali, ó, que já tá seca, já secou, mas daqui um pouquinho eu peço pros meninos ir lá tirar, mas a cama também já ficou prontinha e hoje tá uma fresquinha tão boa aqui. Aí agora eu vou arrumar o almoço já, eu tenho o arroz pronto e feijão, vou só cozinhar a carne. Eu tava enchendo o filtro agora também, que já tava vazio já, ó, eu já tava enchendo aqui o filtro, já deixei ele cheio. Agora eu vou, né, Ranito? Vou acender aqui o fogo pra já começar já a fazer o almoço. Vou tirar essa cinza. Eu tava vendo até os comentários agora mesmo, gente, no vídeo que eu tava respondendo os comentários, agora que é assim, gente, eu vou gravando, vou fazendo uma coisa, a cada intervalinho que eu paro de gravar um pouquinho ali, aí eu vou lá, respondo os comentários, aí volto a gravar de novo. Aí eu tava vendo lá, né, que vocês deixaram, é, no, nesse vídeo que eu postei agora, que eu mostrei a horta que plantei, vocês até falaram assim, Marcela, coloca cinza na horta também, que cinza é bom, a gente tá fazendo isso também, toda cinza que a gente vai tirando aqui do fogo, a gente coloca às vezes até assim, né, não joga diretamente nas plantas assim, porque a gente deixa ela num cantinho e depois pega ali e vai jogando em cima também. Os pés da bananeira, gente, tá tudo cheio de cinza, de... Ó, gente, tá vendo? Aqui, ó, e olha o tanto que esse pé de bananeira tá bonito. Depois que a gente começou a fazer isso, joga cinza e tudo, olha o tanto que desenvolveu, vocês lembram, gente, esse pé de bananeira numa folhinha só. André abriu esse, essa vala aí, ó, pra descer água já pra eles, a gente nem precisa aguar, nem nada disso, porque a água que a gente usa já vem pra cá, pra eles, e olha como eles estão bonito. É a mesma coisa que a gente tá fazendo com esse aqui também, ó. Vocês lembram que eu arranquei aquelas folhas pra fazer o pé de moleque e tudo, já nasceu outras folhas, ó como eles estão tudo bonito. E tá vendo aqui, ó, gente, os carvão, a cinza, casca de mandioca, tudo a gente vai trazendo pra cá, ó. André já tá queimando os trens em seco. Cuidado aqui agora, gente, acendendo o fogo. Cuidado aqui agora, gente, acendendo o fogo, gente, acendendo o fogo, gente, acendendo o fogo. Cuidado aqui agora, gente, acendendo o fogo. Eu até acho que eu nem falei pra vocês, gente. Meu gás secou ontem, Andrezinho foi assar um pão, esquentar um pão ontem de manhã. Quando ele vai ligar o fogo, o gás tinha secado. E assim, desde que a gente mudou pra cá, pra Chacra, que eu não tinha trocado o botijão, né? A última vez que eu troquei foi lá na cidade, eu nem lembro quando, gente, não sei nem se foi em fevereiro ou se foi em março, mas eu acredito que foi em fevereiro que eu troquei o gás, né? Depois que eu mudei pra cá, não troquei e só vou trocar agora semana que vem. Agora eu não tenho mais essa opção de tá fazendo a comida nos dois, não, né? No fogão a gás e no fogão a lenha. Agora é só na lenha mesmo. Mas o bom é que eu tenho a chaleira elétrica e aí, assim, pra fazer café de manhã, tudo, eu esquento água na chaleira elétrica e aí faço o café de boa, só acendo o fogo, mesmo na hora do almoço. Porque, gente, acender fogo de lenha pra fazer café, só o café mesmo é uma das piores coisas, né? Porque até esse fogo pegar. Pra o café ferver, ó, leva tempo. Ficou na brovinha também um pouco. O que fogo? Água. O que você é louca? Não, você falou, você falou fogo, depois água, depois água fria, depois não sei o que, eu tenho o alho. Aí eu vou fazer. Agora eu vou pôr fogo nela mesmo. Você faz. É, como é que chama? O alho. Meduzinho fazer? O alho. Aí eu metei esse fogo nela. Ah, você falou, o alho eu vou pôr fogo, vou pôr fogo, vou pôr não sei o que. Porque eu vou pôr fogo, eu vou pôr fogo, é aquele fogo que tá lá, ele não pode ficar cedo, né? Ele tá lá embaixo, né? Ele tá, não tá, porque ele não é só o fio, tá? Uhum. Deve ter escutado que eu tô mexendo com o carro, hein? Já comecei, gente, já arrumar aqui, é pra fazer o... Deixa eu pegar aqui, gente, licença aqui um pouquinho. Pegar o alho, que eu deixo o alho ali dentro, ó. Aqui. Já tô arrumando aqui já pra ir refogando as coisas já da costelinha. Enquanto refoga, aí eu corto as costelinhas, porque veio cortada, mas não veio assim, muito cortada, sabe? Já veio um pedacinho meio grande, aí eu vou só diminuir o pedaço. Vou pegar aqui o óleo. E aí eu vou colocando pra refogar, colocar pouco óleo, porque a costelinha é um pouco gordurosa, né? Aí elas vêm com pedacinho maiores. Isso aqui será que é costelinha? Tá parecendo, não, mas é. Cadê, gente? Deixa eu ver. É, ó, mas elas vêm eram boas. Aqui, mas é porque tem esse pedaço aqui, ó. Que eu tava achando que não era, mas é. Aí tá vendo que vieram grandes? Aí eu vou diminuir o tamanho. Mas primeiro eu vou colocar isso aqui no fogo pra refogar. Ué, meu fogo apagou. Uh, tá só uma gotinha. Pegou de novo. Ó, agora eu vou deixar refogar aqui. Oxe, oxe, oxe. Que ousadinha é essa, rapaz? É porque tá sentindo cheio de carne. Eu sei que é. Agora sim, ó. É, pois é. 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 A carne, gente, já refogou bem Já coloquei colorau Agora vou levar água Eu levo água aqui, gente, não sei porquê Porque tem uma torneira bem ali, ó Nessa partezinha aqui Que tem água bem aqui, ó E eu vou esqueço E pego água lá dentro Ó, a torneira aqui, ó Que funciona muito bem, ó A gente usa ela pra aguar As plantas e tudo E aí eu vou e trago água Tem outra lá do lado É porque eu trouxe, André, água daí de dentro de casa Me acabando aqui com o peso, ó Tem, é verdade, gente Tem outra lá mesmo, do lado Aí, ó, ficou bem refogadinha já Coloquei colorau Aí agora eu coloco É, a mandioca Porque aí Cozinha tudo junto, né? Quando é carne de gado Aí eu não coloco junto não Porque demora, né? A carne de gado demora mais que a mandioca Mas a costelinha de porco Aí dá pra cozinhar Tudo junto mesmo Eu já refoguei bem refogadinha Eu já vou aproveitar E já vou tirar É, uma em cebolinha Olha eu abri no trem do lado errado aqui Já vou tirar, gente Umas cebolinhas aqui Pra mim colocar na carne Assim, né? Não tá bem grande ainda não Mas já dá pra ir tirando Alguns pezinhos assim, ó Pra ir usando O que é que você quer aqui, rapaz? Você veio tirar a cebolinha Esse gato, gente Fica atrás de mim o tempo inteiro, ó Esse soço Aí o coentro tá aqui também Eu vou levar É, dele Desse coentro aqui Tem esse aqui, ó, gente Que é aquele coentro selvagem Que vocês deixaram até nos comentários, né? Que o nome dele é esse Tem vários nomes, na verdade Só que o nome que eu lembro, gente É só esse aqui, né? Que é selvagem Que vocês deixaram, ó Desse aqui Ele tá bem murchão Não tô usando dele, não Aí esse aqui, ó Dá pra ir tirando É, uns peizinhos, né? Desse aqui Nasceu pouquinho do que plantou Mas graças a Deus Pelo menos nasceu Tava morrendo de medo De não nascer nenhum É E aí nasceu Vou tirando, né? Pouquinho só também É só pra dar um gostinho Na comida Eu acredito que eu Tinha que tirar Era todo, né? O coentro Mas eu vou tirar sim Já tirei, gente A carne já Aí já coloquei O arroz E o feijão Aqui pra Pra ir fervendo, né? Já que é só pra ferver Já que já tá pronto Aí eu até diminui o fogo Pra deixar ele mais É, pouquinho Deixei a carne aqui No fogo E agora eu vou fazer Uma salada Vou fazer uma salada De De alface Eu mando o tomate Que as meninas escolheram Lá ontem Aí eu falo Traga Quatro tomates Eu acho que eu falei Porque eu pensava Não, cinco Pensava que elas iam pegar Tomate Deu mais de dez reais Cinco tomate Porque olha o tamanhão Pegava um tomatão Ave Maria André Tava pensando Isso agora Da gente Não precisar Comprar Dois anos Será, André? Se estiver Com muito Muito Mente Se estiver Daqui a dois anos Já tá bom demais Tem que pôr no frente Nele, né? Aham Pra ele Produzir mais Aí tá ótimo Eu já temperei A salada aqui De alface Tomate Aí agora Aqui no meio Aqui do lado Eu coloco Uns pedacinhos Da manga Porque quem não quiser A manga Não pega Ontem eu fiz assim Mas na verdade Todo mundo Pegou a manga Tá bom E agora é o que é a presidência 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 E aí eu derrama e você fica batendo em mim Só quando eu desligo a câmera que eu bato Enquanto eu tô gravando eu não bato Mas aí agora é o que é a presidência E aí eu vou gravando André Tá servindo Mas gente, vamos ao nosso almoço Aqui tá o feijão Deixa eu tirar logo essa tampa O arroz que queimou Aqui num cantinho Que o André até falou, o arroz tá queimando E aí eu fui olhar Tava queimando nessa parte aqui Que era gente, só o arroz que eu esquentei Como eu falei, eu não fiz arroz hoje Eu só esquentei o de ontem Que eu tinha feito ontem à noite E Aqui tá a nossa Carne, nossa costelinha Com Mandioca, ó Assim Desse jeito Tá muito gostosa E eu fritei aqui Na verdade não foi nem eu, foi André Que fritou umas salsicha, porque quem não quiser Carne, aí come salsicha Tem também a salada aqui De alface, tomate Eu coloquei aqui num cantinho, manga e banana Pra comer, gente, isso fica muito bom Se vocês nunca fizeram, faça Que fica muito bom O vinagre da salada Quando toca na manga E na banana, gente Fica muito gostoso mesmo Eu recomendo Porque fica muito, muito bom Então, esse aqui vai ser o almoço da gente Vamos almoçar? Bora, vamos lá, né? Aqui tá cheia a cozinha Tá quase impossível de andar Porque tá Mas todo mundo hoje deu fome É ao mesmo tempo Aí aqui tá o meu almoço Aqui é arroz, seijão Mandioca Coloquei tudo que tinha, né? Batata, manga, banana A saladinha E ó, vai ser esse aqui Maria já tá almoçando lá Mayra também já tá lá Gabriel tá colocando É... O dele André não termina André tá fazendo o suco Agora, enquanto o André tá fazendo o suco A gente já tá Já comendo uns lá Mas tem refrigerante, ó Ali Aí tá fazendo o suco Só pra enterar Pode ir, pode bater E a única coisa que sobrou Do almoço aqui, ó A gente foi A carne E o resto Não sobrou nada Eu vou tirar essa carne daqui Dessa vasilha Vou passar pra outra panela Pra me lavar ela Porque ela fica sujando O fogão inteiro E tinha sobrado feijão Arroz Umas coisas assim Aí eu fiz a comida do peri Do branquinho Coloquei na vasilha, ó Tem até farinha aqui Que eu misturei tudo E já levei pra ele Tem mais feijão Não tem mais nada Tem só agora Os pratos aqui, ó É... Pra lavar Tem a comida pro branquinho, gente Mas assim A Adriana todo dia Ela sai pra trabalhar Como eu falei Aí ela coloca a comida pra ele Mas assim Ela coloca de manhã e tudo Olha ele lá comendo Eu fui até levar A comida pra ele agora Mas tinha comida ainda Que a Adriana coloca Mas sobra aqui do almoço E tudo E aí eu coloco pra ele Também Que eu falo até pros meninos aqui Que ele gosta da minha comida E aí eu coloco pra ele também O que ele não come Os outros cachorros, né? Que andam aqui também Vai lá e come E aí tá lá Ele já até parou de comer Nem tá comendo mais, ó Cadê? Tá vendo, gente? Tá lá Mas, gente Assim, eu vou finalizar Esse vídeo com vocês por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Gente, do vídeo Se vocês não curtiram o vídeo Curtam o vídeo Se não for inscrito no canal, gente Se inscrevam também E ativem o sininho Pra receber as notificações Toda vez que eu postar vídeo É isso, gente Tchau Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau